Alfonso, bem, adicada a este homem daqui, não sei o seu nome, mas... Adicada pra ti. José, o Zeca. O Zeca, adicada ao Zeca. Mas tu é parecido com ele, com as gafas, podia ser. É só um efeito dois também. Também, não é? Então, venha mais cinco. Quem quiser pode cantar. Venha mais cinco, dê uma sentada que eu paro já. Do branco tinto, se o velho estica eu fico por cá. Se tem uma pinta, de uma pinta e põe na andar. Um de espadas cintas, crequeiro e daquem da lema. Não me obriguem a vir para a rua a gritar. Que já é tempo de embalar a trouxa essa pá. Ela é muito maior. Se tem uma pinta, de uma pinta, de uma pasiva. A gente ajuda, temos você, mas eu não sei Mas a quem queira, deitar abaixo que eu levantei A bucha é dura, mas dura é a razão que assustei Só nesta rústica, não há lugar para os filhos não Mas não me obriguei a vir para a rua e gritar Que já é tempo de embalar a troca de sapato Vamos fazer algo muito engraçado, já veremos, somos mulheres Sim, 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 sim Sim, 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 sim Bem, bem me diziam, bem me avisavam como era lei Fizeram não gravando Na minha terra, que trepa nunca quero errar A vida é dura, mas dura é a razão que assustei Só nesta rústica, não há lugar para os filhos da mãe Não me obriguei a vir para a rua e gritar Que já é tempo de embalar a troca de sapato A razão que assustei A razão que assustei A razão que assustei Obrigada.